E aí galera, beleza? Tudo certo, vamos lá para mais um videozão hoje Para quem não me conhece, sou o Christian Dalmuth Tem um canal aqui já faz um certo tempinho Vamos lá para mais um videozão hoje Estava chovendo bastante, uns 3, 4 dias já Hoje amanheceu com sol, show de bola Vamos dar um pau nessa ninja aí Ela não quis acelerar eu acho Então gurizada, eu quero falar hoje sobre a gasolina Podium Eu abasteci minha moto ontem com gasolina Podium E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essa gasolina Para quem não conhece ainda, a gasolina pura É a mesma gasolina que é vendida na Argentina Aqui no Rio Grande do Sul está 7 reais o litro Não está valendo a pena Mas eu abasteci pelo fato de dar uma limpada no motor Como a gasolina é pura, seu motor já é bastante carbonizado Vai dar uma limpadinha Então a gasolina não tem nem comparação com a gasolina comum aditivada É top Tu senta ali no acelerador que a moto fica mais esperta Ganha mais torque O motor trabalha mais tranquilo Quem tiver condições que pode abastecer Eu recomendo 7 reais o litro E eu estou abastecendo cada uns 3, 4 meses Uma vez só para dar uma limpada Como eu falei Mas para quem tem condições vale a pena A gasolina comum está vendendo aqui a 4,50 4,59 E a Podium está 7 reais Vamos ver aqui É que eu ia tentar acelerar Mas não vou conseguir agora Para ver se eu ia conseguir colocar o top speed na XRE Mas não vai ter como Agora que a avenida está cheia Então fica a dica aí gurizada Fiz o vídeo hoje bem rapidão Para vocês terem uma noção Que a gasolina Podium é show de bola Bem melhor que a comum A moto trabalha mais esperta Fica com um pouquinho mais de torque Só realmente não vale a pena pelo consumo dela 7 reais comparado com a outra Não tem como É bem complicado Mas para quem Para quem está pensando em De repente dar uma limpada no motor Vale a pena Beleza gurizada Então assim ó Se você não é inscrito no meu canal Aí já se inscreve Eu vou estar postando vídeo toda semana Sobre dicas de moto Manutenção Viagem Tudo um pouquinho Então já se inscreve aí E até a próxima gurizada Se quiserem que eu faça um vídeo Sobre A XRE abastecida com etanol Eu posso fazer Tranquilo ó Valeu Fui